Na manhã desta quarta-feira o programa Conexão da Prefeitura Municipal de Tapes esteve no Palácio Piratini, mais precisamente no gabinete do governador José Ivo Sartori para oficializar, enfim, o começo das obras de tratamento do esgoto aqui de Tapes. Esta articulação foi conduzida pelo prefeito Silvio Raffaele em parceria com o diretor administrativo da Corsã, Marcos Vinícius de Almeida. E é um trabalho que a gente já vem mostrando aqui no programa Conexão, nesta parceria com a Lagoa TV, e agora foi oficializado com a presença do secretário Giovanni Feltz e também com a presença de grande parte dos vereadores aqui de Tapes. Estavam presentes conosco o vereador Sérgio Giovanni, o vereador Marcos Vigolo, a vereadora Verônica, Kátia e Ribarren, que também se fizeram presentes, assim como o vereador Laguardia, participando desta sessão e também fazendo parte da assinatura deste ato de comprometimento das obras e da revitalização que vai passar todo o sistema de saneamento e uma lista de execuções que serão feitas a partir de agora aqui no município de Tapes. Nós conversamos, eu estive lá também no Palácio Piratini e após a assinatura, nas imagens que você vai ver e acompanhou, nós conversamos tanto com o prefeito de Tapes, Silvio Raffaele, e também com o diretor administrativo da Corsã, Marcos Vinícius Almeida, para saber a partir de agora o que será feito e quais serão os frutos que o morador aqui de Tapes vai colher com este importante ato assinado hoje lá no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Bem aqui, né Marquinhos? Feliz com a assinatura da Ordinista da ETI, porque esse é o princípio de tudo. Está aqui o Marcos, que foi o grande responsável por essa indução, essa condução dentro da Corsã, eu sempre agradeço isso. A Ana Pelínio e a Lilian tiveram uma participação muito importante nesse processo, esse aqui estava outro colega que é Tapes, que também faz parte do contexto. Então, esse é o pontapé, como eu dizia. Agora vem, talvez não, vem a galeria, vem a água no Burtiá, a água nas capivárias, então a assinatura dessa Ordinista foi o início de tudo. Aí, o mais importante, a gente fazendo aqui essa ordem de serviço no Palácio, com a presença do governador, dos secretários, do secretário da fazenda que estava aqui com a gente, isso só reforça ainda mais o compromisso com a obra, que é a base de tudo. Como o prefeito falou, nós hoje estamos trabalhando para conseguir o licenciamento do esgoto misto, que é liberar as redes pluviais para fazer a condução do esgoto até um interceptor na beira da lagoa, só que a estação de tratamento tem que ficar pronta. E é isso que nós estamos aqui assinando hoje, as obras de recuperação das instalações da estrutura física da estação de tratamento de esgoto, a reconstrução e reestruturação do laboratório de tratamento. Nós vamos fazer o gradil de concreto para proteger aquele espaço, porque a gente sabe dos problemas sempre que há com banalismo, com furto, então nós vamos proteger aquele espaço, vamos colocar uma guarida de segurança e um vigilante que vai atuar também na parte da noite para cuidar do local. Este foi o programa Conexão. A gente aproveita também o momento para dar um abraço em nome da Lagoa TV, em nome da Prefeitura Municipal de Itapes, aos parabéns e ao aniversário da Rádio Itapense. Lá no Palácio Piratini também estava tendo um ato para festejar mais um ano de vida da Rádio Itapense. Um grande abraço ao Enon Cardoso, também aos colaboradores desta rádio, que é um grande patrimônio cultural aqui da cidade, tá bom? O programa Conexão volta amanhã aqui no Facebook, na sua timeline e em todas as redes sociais. Um grande abraço a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho